Está no ar mais um Antenados na Geral, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas, eu espero que esse programa possa abençoar muitíssimo a sua vida, por isso já começo agradecendo a Deus pela sua audiência, desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje no Antenados na Geral, vamos falar de um tema que é justiça e vingança, o que as separa, o papo vai ser muito interessante, tenho certeza que vai abençoar muitíssimo você. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é teólogo, advogado, educador, bispo da Igreja Batista Monte Santo, mestre e doutorando em teologia do Antigo Testamento e história de missões mundiais, pastor Alexandre Medelo, seja muito bem-vindo ao Antenados na Geral. Pablo, é um prazer estarmos aqui mais uma vez, espero poder contribuir, o tema é empolgante e vamos que vamos, né? Ele também, que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, é pacharel em teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e congregações também, Jaziel Aguiar, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, é um prazer estar aqui de volta e eu queria aproveitar e mandar um grande beijo para um grande telespectador nosso que assiste sempre pela internet lá no sertão do Nordeste, pastor Abraão e sua esposa, meu amigo, meu guru, está sempre ligadinho aí pela internet nos assistindo. Um grande beijo, pastor Abraão. Deus abençoe então esse nosso amigo aí que está sempre conosco, pastor Abraão. Muito bem, ele também que é pastor bacharel em teologia e bacharel em direito, meu amigo, pastor Wilton Gonçalves. Paz do Senhor, boa tarde, Pablo, meus amigos aqui que vão estar desenvolvendo esse tema. Eu quero agradecer essa oportunidade também, quero mandar um beijão para minha linda esposa, meus filhos, né? E os filhos do coração também, dizer para vocês que não percam esse tema, porque assim a gente vai poder saber um pouco mais o que que divide entre a justiça e entre a vingança. Muito boa, vamos lá então. Vou fazer aqui a leitura bem rapidinho da abordagem de hoje. A vingança é uma prática que acompanha a história da humanidade, mas é diferentemente interpretada. Alguns a defendem como necessária a constituição da justiça. Hoje, então, vamos falar sobre a diferença entre justiça e vingança. Muito bem, pastores, vamos tentar aqui esmiuçar, ruminar um pouco sobre esse tema, até porque no nosso dia a dia, às vezes, encontramos pessoas que chega de Deus e o Senhor faz justiça. E, às vezes, não está entendendo o termo que está sendo utilizado, né? Que, às vezes, ela está pedindo, na verdade, até vingança em vez de justiça. Porque tem a justiça de Deus, a justiça do homem, a justiça do homem, que eu digo do coração do homem, tem a justiça da lei da sociedade. Então, como é que a gente pode começar aqui a definir o que é justiça do homem e justiça de Deus e também justiça da sociedade, da constituição? Bom, a princípio, eu queria falar sobre a justiça do homem. Nós vivemos sob uma constituição. A Constituição Federal, e ela fala que todos somos iguais perante a lei. Mas como tratar todos iguais perante a lei? Precisamos entender que temos que tratar os iguais com os iguais e desiguais com os desiguais. Porque não pode ter a mesma justiça para um e para outro. É necessário a gente entender sobre isso. E aí, lendo mais, sobre a vingança, a justiça tem um limite. Quando passa desse limite, ele se torna vingança. Eu quero dizer no seguinte momento. Quando você busca o seu direito, senhor, eu busco a justiça, então você entra com uma ação no tribunal, você está procurando o seu direito. Mas será que realmente você quer o seu direito? Ou você quer que o outro perca e venha destruir aquilo? Coloca ele como um adversário. Ele não consegue separar o seu direito de um adversário. Aí começa a entrar o senso da vingança e não do direito. Pastor? Vamos lá. Pablo, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que vingança, ela aparece muito no Antigo Testamento. Se nós formos estudar a história do direito, a gente vai lá no Antigo Testamento, na teologia veterotestamentária, nós vamos encontrar a lei de talião. Então, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, talião significa tal qual. Então, se alguém me fez o mal, vai pagar pelo mal que fez também e vai ser respondido na mesma medida. Essa ideia é a ideia da vingança. Quando se estabelece o tempo da graça, a ideia da vingança cede passo para a ideia da graça, que, na verdade, admite o princípio da justificação. Então, esse princípio da justificação, ele praticamente vai eliminar esse sentimento de vingança que permeia o Antigo Testamento. Então, quando nós pensamos à luz do direito sobre justiça, a justiça vai ser regida por princípios. Então, existem princípios que norteiam a justiça, como o princípio da proporcionalidade, o princípio da boa-fé. Existe, inclusive, uma dicção jurídica, nemine la edere, latinizando um pouco, significa que ninguém pode praticar lesão ao outro, lesar ao outro. E aquele que assim o fizer deverá ressarci-lo. Mas é bom lembrar, Pablo, que no passado o padrão de justiça era diferente de hoje. Se o indivíduo tivesse alguma dívida com alguma pessoa, uma dívida pecuniária, econômica, ele poderia pagar, inclusive, com a escravidão, até mesmo com a própria vida. Então, esse princípio da proporcionalidade, da equidade, esses princípios que vieram amainando o sentimento de vingança, estabeleceram um novo entendimento sobre justiça. Então, o indivíduo que poderia pagar com a própria vida, na lei de Italião, hoje já não paga com a própria vida, ele vai preso. Mas existem algumas legislações ainda, por exemplo, os Estados Unidos mesmo, se o indivíduo mata, ele vai morrer em alguns estados americanos, vai morrer também, vai pagar com a vida, pena de morte. Então, é interessante pensar que padrão de justiça também está vinculado, umbilicalizado ao padrão ético de cada sociedade, o padrão político de cada sociedade. O entendimento que se tem a respeito do que nós chamamos de etos, essa ética social. E, Gisele, o que a gente entende como justiça de Deus? Porque eu vejo nas Escrituras, a justiça de Deus tem um propósito até mesmo de consertar, não de punir. E a gente percebe que Cristo morreu na cruz, Ele é a nossa justiça, Ele veio para nos justificar diante de Deus. Então, hoje nós somos justificados por Jesus e pelo Seu sangue. E eu vejo que, às vezes, as pessoas têm essa interpretação errada, pedindo justiça como uma espécie de vingança, de punição na vida do próximo. Quando, na verdade, justiça, segundo as Escrituras, é como se você estivesse dizendo, Deus conserta aquela pessoa, regenera, restaura, coloca ela nos trilhos. Mas, além disso, como é que a gente pode interpretar mais sobre o que significa justiça de Deus? Deus, Ele nos pede que nós andemos em justiça. Ele diz que a vingança é dEle, mas Ele nos pede que nós andemos em justiça. Mas essa justiça, e Ele diz andemos, Ele não diz façam justiça. Essa justiça é no sentido de retidão, é no sentido, como você falou, de se regenerar, é de ser um homem diferente, é de deixar aquilo que a gente praticava. A justiça, ela equipara as pessoas, ela serve para trazer à luz os direitos e obrigações. E Deus, Ele fala sobre isso. A justiça que Ele cita é sermos semelhantes a Ele, é imitarmos os atos de Jesus, é sermos servos fiéis, é andar em retidão. O pastor falou sobre a lei de Italião, citou o Antigo Testamento. Moisés, Ele pronuncia, E Ele fala isso num momento em que Deus está preparando o divisor de águas de um povo. Ele está preparando um povo para ser um povo diferenciado, para ser luz. Ele está preparando aquele povo ali para brilhar no mundo. Então, Ele mostra claramente que essa forma de produzir a justiça, o olho por olho, dente por dente, ficou para trás. Ele não quer mais isso. A partir de agora, a vingança é dele, porque a vingança é pessoal e ela nunca se satisfaz. Quantas vezes a gente não já ouviu a pessoa dizer assim, pena de morte para ele é pouco, ele tem que sofrer na cadeia. Então, perceba que não se quer justiça, se quer a satisfação pessoal, se busca a satisfação pessoal. E isso não tem fim, não existe um grau para medir até onde a pessoa está satisfeita ou não. E vingança, como é que a gente pode interpretar a luz da lei, a luz do coração, a luz da Bíblia, vingança, o significado de vingança? Eu acho interessante que alguns louvores até passam a, para muita gente, entende, ouve, louvo ao Senhor, mas com sentimento de vingança, né? Você vê louvores aí que as pessoas começam a cantar, mas, Senhor, levanta a mão, é, Senhor, a minha vingança, eu vou ver destruído, vai cair, mas não entende que é um outro ser semelhante, né? Que tem as mesmas oportunidades que Deus nos deu, que a alma também, um interesse muito grande de Deus salvar a todos. que Ele diz na Sua Palavra, que Ele não tem prazer na morte do ímpio, enquanto aquele cristão, que Ele está ali buscando a sua própria justiça, está esquecendo a justiça de Deus. Ele está querendo trazer a sua vitória e clamar ao Senhor, Senhor, olha, eu creio, porque está escrito na Sua Palavra. Ele começa a apontar, está aqui, Senhor, eu quero a minha justiça. E, na realidade, o Senhor vai fazer a justiça dEle e, de repente, Ele que vai ser aquele que Deus vai fazer a justiça sobre a vida dEle. Ele que vai ser penalizado porque o Senhor conhece o nosso coração. E é importante lembrar, Pablo, que justiça é uma virtude teologal. O homem não consegue compreender bem o que é a justiça, né? É como os colegas colocaram muito bem aqui. Se nós fôssemos deixar que as pessoas fizessem justiça como elas acham que deve ser, nós teríamos uma sociedade transformada numa verdadeira balbúrdia, num campo de guerra, né? Um pandemônio, né? Um verdadeiro pandemônio. Exatamente. Imagina se nós fôssemos Deus. Isso aqui ia virar, porque se a análise da nossa justiça fosse... Se a nossa justiça fosse o poder para resolver os problemas da face da Terra, isso aqui ia virar um pandemônio mesmo? Existem pessoas que até questionam, né? Deus não está sendo justo, né? Blasfemo e tudo. Deus não está sendo justo. Como é que pode, né? Se eu fosse Deus, faria assim, faria assado e tal. Eu tenho observado, eu fui conciliador durante um período no Tribunal de Justiça e eu observei algumas coisas, porque quando se colocam duas pessoas para poder resolver uma questão, porque o conciliador, ele busca o acordo, não traz a figura do vencedor, não é isso. É o acordo, é cada um que vai descer das suas torres, vão vir para baixo, deixar suas armas e buscar um aperto de mão. Não existe vencedor. E você via que cada um, olha, vamos negociar? Então, o que é que você quer? Bom, vamos dividir aqui as coisas. Então, começava a divisão e todo mundo, ah, ótimo, vamos dividir. Mas quando um sentia que estava perdendo, batia aquele sentimento de vingança, deixava o sentimento entrar, então ele procurava uma situação para poder destruir todo aquele acordo. Exemplo. Vamos resolver a nossa casa. Você vai ficar com esse móvel, vai ficar com a televisão, você vai ficar com a casa, eu vou ficar com o carro, mas chegava na hora do cachorro. Não, o cachorro não. Não, o cachorro é meu. Não, o cachorro é meu. Aí destruía tudo por causa do cachorro, mas logo o cachorro, é porque realmente ele percebia, as pessoas percebiam que estavam sendo prejudicados e eles não queriam. Até mesmo porque tinha um sentimento de querer destruir o outro. Muito bem, o papo está indo bacana, mas vamos precisar para um breve break, um rápido intervalo aí, viu? Esse é só o primeiro bloco. Estamos só aquecendo, é carro, é tipo carro álcool, né? Primeiro, estamos passando a primeira, daqui a pouco vai aquecer. Se vamos chegar no final dos quatro blocos aqui, você vai sair daqui com um mini seminário sobre justiça e vingança. Não sai daí, porque o Antenados na Geral volta já, já. Antenados na Geral está de volta e o papo sempre muito abençoador, falando sobre justiça e vingança. Quero desde já incentivar você a sempre participar conosco. Nós temos uma página no Facebook, onde agora você pode ir lá, curtir, compartilhar com seus amigos, porque ali a gente separa uns recortes dos melhores momentos do nosso programa. Inclusive, além da página no Facebook, temos um canal no YouTube, para que você possa também rever o programa que nós apresentamos aqui. Então, a ideia é essa, é que você seja muitíssimo edificado pelos nossos programas Antenados na Geral. Muito bem, pastores, vamos falar aqui sobre vingança. Aquela passagem, até o Jaziel citou aqui do Antigo Testamento, quando Deus fala, minha é a vingança. Que tipo de interpretação que a gente pode ter desse texto? Porque a vingança do homem é diferente da vingança de Deus. Se eu quiser me vingar de alguém, eu estou aqui querendo uma espécie de justiça própria. E, na verdade, a raiz da vingança humana tem mais a ver com a maldade, não é algo para o bem. E a gente sabe que nenhuma vingança resolve o problema. Mas, quando Deus fala de vingança, pastor, o que Ele quis dizer? Qual a interpretação, a exegese dessa palavra? A exegese, vamos ser um pouco semanticistas, quando você pensa em vingar, o que é vingar? É levar a cabo determinada coisa, é levar à execução. Então, é um sentimento que se tem, é uma relação interna corpores, que a pessoa tem com o outro. E é aquele sentimento de que ainda algo precisa ser feito, algo não foi satisfeito. Então, eu preciso fazer com que aquilo seja executado, que aquilo, de fato, venha a se concretizar. Então, quando você vinga, você consegue estabelecer aquele padrão de justiça que você tem. Quando Deus diz, minha é a vingança, Ele chama para si a responsabilidade. Eu acho isso muito importante. Então, Ele tira do homem essa responsabilidade de fazer justiça pelas suas próprias mãos. Na verdade, uma forma muito simples de se definir vingança é essa justiça feita, realizada pelas próprias mãos. Então, Deus tira a responsabilidade do homem e Ele traz essa responsabilidade para si. Agora, tudo isso, Pablo, eu gostaria de fazer um rápido comentário sobre a evolução do direito. Houve uma época que o direito era pensado como o justnaturalismo. Então, era um direito revelado, aquele direito que Deus trouxe ao homem e o homem deveria cumprir as regras que Deus, assim, trouxe para o homem. Nós chamamos isso de apodítica. No Antigo Testamento, nós temos lá, não matarás, não adulterarás, não furtarás. São padrões apodíticos, quer dizer, soluções prontas. Mas só que o direito veio refletindo sobre tudo isso, os grandes pensadores da filosofia do direito, até que se chegou à casuística. Então, não se pode, por exemplo, para uma determinada coisa aplicar a mesma regra, a não ser que aquela regra se adeque, de fato, àquela norma. Então, o que acontece? Hoje, existe a chamada relativização das normas. E o que, na verdade, contribui muito para essa relativização são os princípios norteadores da aplicação das normas. Então, por isso que é muito importante nós pensarmos que, no Antigo Testamento, nós vemos a apodítica ali, não matarás, não furtarás, mas nós vemos também a casuística. Por exemplo, em Deuteronômio 28, Deus diz assim, se atentamente ouvires a minha voz e obedecer dos meus mandamentos, ali ele diz ser. Este ser é o ser da casuística, porque eu posso escolher entre uma coisa ou outra. Então, as minhas escolhas também vão definir o meu padrão de justiça e injustiça. E como é que a gente pode refletir sobre a consequência de uma pessoa que se vinga? Ela recebe uma injustiça. Eu lembro até de Lutero, quando ele fala que quando você recebe uma injustiça e você quer agir com justiça, mas a tua justiça, às vezes, é uma injustiça maior ainda. Ele deu um caso assim, por exemplo, vamos dizer, uma senhora que tem uma moto e ela vende a moto para um rapaz, e o cara vai e não paga ela. Não paga ela porque ele usou aquela moto para trabalhar, para sustentar a sua família, sua casa, seus filhos, e aí aconteceu um problema que ele não conseguiu pagar a moto para a mulher. Ela é alvo de uma injustiça. Aí ela foi no chefe do morro lá e pediu, olha só, o fulano comprou a moto comigo, só que não está pagando, vamos agir com justiça. Aí o cara falou, não, tá bom, vou matar ele. Aí, ou seja, ela foi injustiçada, mas a justiça dela vai causar uma injustiça maior, porque vai tirar a vida do cara. É uma vingança. É uma vingança. Então, às vezes, então vamos entender sobre exatamente esse ponto, sobre... Porque você pensa, uma justiça, se eu exigir justiça, só que essa causa da minha justiça cometeu uma injustiça maior, aí Lutero desenvia essa injustiça para o inferno. Sabe como é que o direito chama isso, Paulo? Chama de paridade de armas. O princípio da paridade de armas, ou teoria da paridade de armas, ela serve para nós pesarmos o que nós chamamos de legítima defesa. Então, se você me dá um soco, eu não posso pegar uma arma e te dar um tiro na cabeça, porque não haveria paridade de armas. É o que você está colocando. E é interessante que Lutero, você cita Lutero, Lutero estabelecia a justiça de uma maneira muito interessante. Ele falava corandel, o que era corandel? Para Lutero, justiça era um coração disposto a Deus. Então, para ele, só haveria justiça se você conseguisse compreender o sentimento de Deus, a vontade de Deus. Isso que é interessante. Eu acho que quem aprendeu isso rápido, que a justiça é de Deus e o porquê que ela é de Deus, foi Salomão, a quem se atribui a autoria de provérbios, porque ele diz o seguinte, não digas vingar-me-ei, espera no Senhor e ele o livrará. Então, na minha concepção, ali ele entendeu o seguinte, eu sou criatura, eu não tenho capacidade de produzir a vingança divina. A vingança divina é divina, é dele, é ele que faz. Então, por isso que ele deixa esse conselho. Esquece esse negócio de vingar-me-ei, deixa com ele e ele vai te livrar, porque ele entendeu que nós não somos capazes, nós somos criatura. Então, a gente falou aqui uma vez, quando a gente estava falando sobre perdão, sobre isso. Eu creio que quando a gente toma a atitude de produzir a vingança, aí Deus nos abandona. Ele fala, não, então vai lá, produz você. A vingança é minha, mas você quer fazer, então faz. E sempre vai se dar mal, vai ser sempre, é a pior escolha para se tomar, é tentar fazer aquilo que não cabe a você, que é atributo de Deus. Pastor Wilton, por exemplo, a vingança, quando a pessoa se vinga de uma injustiça recebida, a pessoa acaba se igualando à outra, né? Ela, na verdade, ela acha que vai resolver o problema, mas ela vai ficar ou igual ou pior do que a outra. Então, eu penso que uma das consequências também da vingança é o cara se igualar ou se rebaixar o nível de vida humana, né? E fora as outras consequências na vida do homem, que ele se torna pessoa amargurada, pior, ela foge do padrão de imagem e semelhança de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a consequência na vida da pessoa que se vinga da outra? Eu entendo que quando a pessoa é lesada, tem um prejuízo, tem algo que passou a conviver na sua cama, tirou a sua paz, é necessário pesar isso. Porque nem sempre que você possa vencer algo que você fez a sua justiça é porque você é um vencedor. Muitas vezes é necessário a gente até perder para se tornar um verdadeiro vencedor, porque o mal pode ser maior do que a recompensa. E quando nós entregamos o nosso sentimento para tentar buscar aquilo que é de direito, nós podemos estar cometendo um sério erro. É bem provável que muita gente, não, mas eu quero o meu direito, eu vou até as últimas consequências. Não. Inclusive, como bem falou o nosso amado irmão, existem alguns princípios, princípio da bagatela, princípio da insignificância, não vai ficar lutando por coisas que não valem nada, mas vale a pena você conquistar alguém através daquela perda. Você pode perder, mas você vai conseguir um grande amigo, uma família, você vai conseguir mudar a cabeça de alguém, você vai conseguir evangelizar, vai mostrar o amor de Deus. Isso que interessa, principalmente para nós cristãos, não estou dizendo que você não vai lutar pelo seu direito, não é nada disso. Lutar pelo seu direito é necessário, lutar pelo seu direito, porque você não vai também perder aqui o seu ganha-pão, você não vai perder isso, o seu sustento. Mas é necessário entender, tem que haver um peso e uma medida para cada ação, até mesmo porque a sua visão precisa ser maior. Precisamos buscar a orientação de Deus, porque senão, se a gente for pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios impulsos, tenha certeza, ninguém vai ganhar. É importante dizer o seguinte também, quando a gente fala esperar no Senhor, que dele é a justiça, também não é ficar de braço cruzado, é ir buscar em Deus a orientação, que ele vai nos direcionar no que fazer. Existem esferas para que nós busquemos o nosso direito. Então, o importante é estar debaixo da orientação dele, e essa orientação, ela vem através da oração, através da intimidade com ele. E ver como Jesus tratava também a injustiça recebida, né? A gente percebe que nas Escrituras ele sempre tratava com misericórdia, com perdão, que eu creio que é isso que a gente deve fazer. Perdoa porque não sabe o que fazes, vai e não peques mais. É sempre estendendo a misericórdia, porque acreditamos que agindo com amor, pode ser a oportunidade da pessoa ficar constrangida com esse amor e, quem sabe, se converter a Deus. Interessante. Posso colocar uma pimenta na sopa? Põe uma pimenta nessa sopinha. Vou colocar. Porque nós, cristãos, estabelecemos um padrão de justiça praticamente estilizado como uma omissão ou uma fraqueza, uma fraqueza diante das injustiças, uma fraqueza diante dos desrespeitos, uma fraqueza diante de tanta coisa que deve ser combatida. Quando você fala de Jesus, eu penso que, eu concordo com você, mas eu penso que Jesus ele tinha um tratamento diferenciado para cada classe. Ao mesmo tempo que ele dizia assim, vai e não peques mais, vai e não peques mais, ele dizia para o escribir fariseu, raça de víboras e combatia com veemência as práticas desses grupos, dessas chamadas seitas. Então, é muito importante pensar, e isso é até importante para nós aqui também como pastores, que algumas vezes na igreja a gente se depara com determinadas coisas, que as pessoas esperam que os pastores deem tratamento, dispensem tratamento de ovelha, que deve ser dispensado um tratamento de pastor para ovelha, o mesmo tratamento de pastor para lobo. São tratamentos absolutamente diferentes e Jesus demonstra isso. É muito interessante o que o pastor Alexandre está falando, porque é pura verdade. A gente pega, por exemplo, esse caso da mulher que vai no peques mais, era um pecado no instinto. E do instinto dela, o pecado... Tinha o pano de fundo, ele olhava a intenção do coração também. Exatamente. Ele pegava essa mulher e levava para tratar no canto. Outros, por exemplo, os religiosos, eles já resolviam em público. Então, acho que a gente tem que analisar isso também. Cada caso é um caso. Quando parece que o pecado é cometido no público, ele parece que resolve também de maneira pública. Agora, quando o pecado é cometido no interno, no instinto, no oculto, parece que ele resolve também de outra forma. Cada caso é um caso. Então, é importante a gente tocar nesse assunto para a gente não agir padronizada exatamente para o lobo e para a ovelha. Tem pessoas que se valem exatamente disso. Do vai e não peques mais. Se valem disso. Agora mesmo, há pouco tempo, eu peguei um caso de um camarada na advocacia que ele vendeu passagens para cerca de 80 irmãos para Israel e essas viagens não aconteceram. E ele usando o título de apóstolo, de cristão, indo nas igrejas, vendendo, dando golpe. Deu golpe em, sei lá, em mais de 80 pessoas, levando 12 mil reais de cada pessoa. Então, o quanto que ele não levou nessa história toda e o quanto ele não lesou as pessoas. Quer dizer, ele vendeu sonhos e entregou infernos, pesadelos para as pessoas. E aí quer ser tratado como, ah, eu sou apóstolo, ah, eu sou bispo. Não, para mim você não é nada, filho. Nem cristão, nem nada. Aí tem cristão que pensa, não, mas aí vai levar o irmão para a justiça. Como irmão? Não é considerado irmão, é. Vamos para um break. Você que está assistindo, gostando, anotando tudo o que está sendo dito aqui para aprender e levar para o seu dia a dia, continue conosco. O Antenados na Geral vai para um breve break, mas voltaremos já, já. O Antenados na Geral está aqui com um papo muito edificante. Eu quero incentivar você também a participar. Debaixo da sua telinha tem um telefone da Boas Novas, onde você pode salvar aí no seu telefone, inclusive enviar temas, perguntas e até gravar vídeos no WhatsApp para que nós aqui possamos, com o auxílio do Espírito Santo e com a experiência dos pastores, abençoar a sua vida e trazendo resposta ao seu coração. Pastores, mais uma perguntinha que eu queria deixar aqui para vocês. Qual a diferença entre justiça e vingança de Deus e justiça e vingança dos homens? Como é que a gente pode pontuar as duas coisas? Vamos tentar aqui esclarecer para os nossos telespectadores a diferença. Isso aqui é justiça e vingança de Deus. Deus age dessa forma com relação a isso. Já o homem, em relação a justiça e vingança, ele age na prática dessa forma. E vamos citar textos bíblicos para que possa ficar mais esclarecido para nós aí um pouquinho sobre a diferença entre esses dois pontos. É, bom, nós vemos que o nosso Deus, ele é imutável. Dos princípios deles, não há negociação. Não há como se corromper. Existe uma base bem sólida. Esses princípios que nós devemos seguir. E aqueles que não seguem os princípios do Senhor, certamente já vai sofrer a sua penalidade. Independente daquilo que ele passa a fazer. Há uma boa intenção, mas corromper o princípio. Quanto à justiça do homem, podemos ver que hoje nós temos um direito. Mas o que é direito hoje, amanhã já não é mais direito. Ele é dinâmico, ele é imutável. E se, dependendo da conveniência da primeira instância, segunda instância, sei lá quem é que vai defender, vai buscar um projeto de lei de acordo com a sua vontade ou de alguma cabada da sociedade, você pode ver que vai mudando. Inclusive, o nosso país está sofrendo justamente por causa disso. Porque vieram muitas leis, vieram acordos internacionais, vieram tratados que vieram corromper. Você pode ver a nossa população. Como mudou? Eu tenho 60 anos e eu vejo, eu acompanhei durante um período como nós mudamos. Como nós vemos que a nossa sociedade mudou. Nós tínhamos uns rótulos de hospitaleiros, nós tínhamos um outro, que hoje já não é mais isso. Hoje nós vivemos numa sociedade onde existe o quê? A insegurança, a desconfiança. E nós vemos que nem a própria justiça do homem nós não podemos mais confiar. Porque é morosa, né? Porque a justiça é de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Quanto à justiça de Deus, não. O que está na Bíblia está selado e ela, você pode estar certo. Que a própria palavra diz que ainda que não pode ter um tio, e ainda que venha um anjo com outro evangelho, que seja anátema. Então, essa é que nós devemos seguir. É, um grande exemplo bíblico dessa justiça, e aí eu faço um parênteses também para lembrar que a justiça de Deus, ela também pode ser produzida através dos homens. Deus usando homens para produzir a justiça. E aí eu cito o caso de Davi, né? Davi foi perseguido por Saúl, foi perseguido, Saúl queria o matar. E quando o jogo vira, quando ele se torna rei, que ele poderia agora acabar com toda a descendência de Saúl, estirpar da terra, o que ele faz? Ele procura saber se ainda tem algum descendente da casa de Saúl para que ele use com justiça. E aí todos deveriam estar esperando que quando trouxeram o Mefibosete para ele, que a justiça dele fosse ser... Ia ser vingança. Vingança. E o que ele faz? Ele coloca Mefibosete para comer na mesa dele até o fim da vida. E aí tem um outro detalhe, ele está produzindo uma justiça com Jônatas, né? Porque Jônatas era amigo dele, Jônatas o ajudou, né? Então ele está fazendo justiça, ao invés de ele produzir o mal contra Saúl, ele está fazendo o bem em favor de Jônatas, que era o pai de Mefibosete, então, é uma justiça de Deus, mas sendo feita através de um homem que era segundo o coração de Deus. É, no caso assim, pastor Alexandre, muito boa a colocação do Jaziel, eu pensei aqui, por exemplo, a lei do homem, tem uma lei que tem que agir com tal justiça, mas se essa justiça for contra as escrituras, contra a palavra, contra a justiça de Deus, como é que a gente deve agir em relação a isso? Porque o próprio Paulo fala, né, que toda autoridade foi constituída por Deus, se a autoridade foi constituída por Deus, essa lei que foi, entre as, constituída por Deus, mas vai de contra as escrituras, qual deve ser o papel do cidadão em relação a uma justiça que vai contra a justiça de Deus? Como ele deve agir? Obedecer o Estado? Obedece a Deus? Se submete? Como é que faz? Rapaz, mas você me fez uma pergunta muito difícil, né? Mas nós vamos tentar resolvê-la, né? A primeira coisa é o seguinte, eu concordo com você quando você diz que existem leis que colidem com a palavra de Deus. Quando alguma lei colide com a palavra de Deus, nós estamos com um grande problema, né? Ou nós abdicamos da fé, ou nós não abdicamos da fé, né? E os homens, os verdadeiros homens de Deus nunca fizeram isso, né? Nunca abdicaram da fé, dos seus princípios bíblicos, né? Que norteiam a vida do cristão para agasalharem as leis produzidas pelos homens. Nós vemos aí o que vem acontecendo a respeito até de leis relacionadas à sexualidade humana, né? E que colidem diretamente com a palavra de Deus, né? Que ferem, golpeiam, deixam sangrando os princípios bíblicos. E éticos de Deus, né? É éticos, né? Então, quando mexe com isso, é óbvio que nós não vamos, de maneira alguma, concordar com isso. Nós vamos buscar uma maneira de não estar tendo que enfrentar essas situações. Mas se tivermos que enfrentá-las, nós vamos enfrentá-las com o coração aberto, né? Com a mente aberta, com o peito aberto, né? Como a gente vê na história da igreja, né? O povo ali não abrindo mão da própria fé, porque às vezes a moral da cidade não é a mesma... Por exemplo... Falar de moral e ética aqui? A não agredir, por exemplo, o homossexual. É óbvio que nós nunca vamos agredir. Não xingar um homossexual, cometer um crime contra a honra, né, doutor? Não ferir o nosso seminário. É óbvio que nós não vamos fazer. Agora, se lançarem uma lei dizendo assim, você tem que ser gay, aí eu vou ferir. Aí, realmente... Decreto que agora todos terão que ser homossexuais, aí eu vou ferir, porque eu vou escolher não ser. Por exemplo, agora, vamos ver, pastor Wilson, vê se tu me ajuda a responder isso aqui. Surgiu uma lei, vamos lá, a favor do casamento gay. Tá. Mas, ali é uma união entre duas pessoas que se amam. Duas pessoas que se relacionam, que têm sentimentos um pelo outro, que querem respeitar um ao outro. Como pastor, como que a gente deve lidar com isso? Se a gente... Se o casamento... Eu sei que é delicado, né? Como é que você agiria em relação a isso? É você iria abrir mão, sofrer as consequências, de repente a consequência pode ser até te levar para uma cadeia, e você abriria mão de não fazer o casamento como pastor, ou você faria o casamento porque a lei está dizendo que tem que casar o homossexual? Bom, essa aí é uma questão que nós já nos devemos nos preparar para o futuro, né? Tenha certeza... Um futuro presente. Um futuro presente, porque nós já vimos que as coisas já estão acontecendo. E para uma situação, assim, muito inconveniente para nós, né? Porque é independente que a igreja seja um espaço público, mas é um espaço... Todos podem entrar, mas entende que ali também é privado, né? Porque, afinal de contas, não pode chegar e criar desordem. Mas quanto a esse tempo que você está falando sobre esse casal, que está namorando, que ele não chega lá para casar? Existe um princípio. Porque ele vai chegar, ele vai querer se membrar. Já de antemão, é necessário já passar por uma escola dominical, para ir se conversando até chegar a esse ponto. Então, eu creio que já tem que ter a igreja, já tem que ter os meios para desarticular, para ele já entender que existe uma Bíblia onde nós seguimos, que é a nossa regra de fé e prática. Então, se por ventura chegar alguém e pedir, olha, eu quero casar, mas casar como? Eu vou ter que provar na Bíblia. A Bíblia não está falando isso. Eu não posso seguir o que você está determinando. Se eu sou cristão, se eu tenho um Deus do qual eu um dia, eu confessei em ser o Jesus, o que me leva a ser cristão é o modelo de Cristo. Eu não posso seguir o modelo da sociedade, ou o modelo que, de repente, você chegou do lado de fora, né? E achou que agora você vai mandar na igreja. De jeito nenhum. A igreja, ainda que aquele que não acredita, ou aquele que não tem uma visão espiritual, mas tem um cabeça, tem aquele que rege. Então, nós devemos seguir, independente da situação que nós vamos passar. Até mesmo porque hoje nós entendemos que ser cristão é difícil. Mas será que é tão difícil como no passado? Não era. Então, é o momento que a igreja vai realmente saber, vai ter que tirar uma igreja dentro da igreja, para saber quem realmente você serve. Pegando esse gancho aqui, pastor José, se chega um casal gay lá, quer membrar na sua igreja, quer se tornar membro, quer participar das atividades, a gente sabe que a vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, a vida, duas pessoas chegando lá, você abriria a mão, rejeitaria, não permitiria que ele congregasse? De jeito nenhum. Ou deixaria eles participar das atividades? Como é que seria? De jeito nenhum. Eu acho que, acho, não, tenho certeza que não existe pecadinho e pecadão. Então, se eu aceito um viciado, se eu aceito um bêbado, se eu aceito um ladrão, eu aceito qualquer tipo de pessoa. Quem transforma é o Espírito Santo, não cabe a nós. Até porque a igreja, é difícil as pessoas entenderem esse conceito, mas a igreja, ela é o hospital. É um hospital de alma. Então, ninguém vai chegar lá, são. Todo mundo que chega na igreja, ele chega enfermo. E nós estamos ali para ajudá-lo. Então, de forma alguma, rejeitaria. Agora, não podemos rasgar aquilo que a gente acredita. Ser conivente. Não podemos ser conivente, não podemos concordar. É bom que as pessoas entendam isso na hora também de se relacionar, independente de ser um pastor de igreja ou não. Na hora de se relacionar com as outras pessoas, elas lembrem que elas têm uma profissão de fé, que elas têm um estatuto, que elas têm a Bíblia como bússola. Isso não pode ser rasgado em detrimento a simplesmente estar se relacionando bem. Agora, em relação ao casamento, tem que ver o seguinte também. O que esse casal espera de um casamento na igreja? Porque nós, cristãos, quando nós nos casamos, nós estamos ali buscando a bênção. Se eu peço ao pastor para fazer o meu casamento, estou pedindo para o pastor abençoar essa união. O que esse casal espera? Se eu for o pastor, eu vou dizer para eles, olha, por mais que a lei me obrigue a executar a cerimônia, eu não tenho como te abençoar. Teve um caso aqui de um pastor que ele disse o seguinte, que ele era, parece que, juiz de paz, e aí ele se encontrou nessa situação. A lei mandando ele casar um casal homossexual. E ele constrangido por aquilo e achar que ele estava sendo conivente com a situação. Aí diz que um outro pastor, aconselhando ele, disse o seguinte, olha, você não está casando em nome de Deus, você está casando em nome da lei. Exatamente, onde eu queria chegar. É, aí ele se sentiu paz, ele fez o casamento, cara, olha só, ele fez o casamento, e dizendo que fez em nome da lei, não em nome de Deus. É delicado, não é, uma situação como essa? O que vocês... Eu acho que eu não daria esse conselho, porque qualquer juiz... É difícil, é um conselho muito difícil. Qualquer juiz, em qualquer esfera, ele pode se declarar impedido. Se eu estivesse no lugar dele, ele me declararia impedido de fazer aquela cerimônia. E não é obrigado a fazer. A segunda coisa que eu quero aqui também salientar, nesse momento, eu tenho que desentir um pouquinho, no momento em que se fala que não existe pecadão ou pecadinho, existe. Quando Moisés, ele desce do monte, Oreb, e ele vê o povo na orgia, na idolatria, ele rasga as suas vestes e ele diz, Senhor, este povo pecou o pecado grande. Então, existem graduações de pecados. Existem pecados veniais, que eles são absolutamente sanáveis, perdoáveis. Existe a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. E existem os pecados mortais, que são os pecados que estão lá plasmados no decálogo. E existem os pecados originais, que você nasce com eles e tal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque, de fato, existe pecado grande. E existem, inclusive, pecados que Deus tem absoluta ojeriza. Está lá no Antigo Testamento, quando diz... No Antigo e Novo Testamento, a gente encontra isso sendo repetido. Seis coisas aborrecem, a sétima abomina. E fala lá, por exemplo, existem pecados que Deus tem, Ele considera como imundícia, Tem pecado que Ele considera como abominável, abominação. Abominação é aquilo que Deus rejeita a biômine, aquilo que Ele rejeita na sua integralidade, na sua totalidade. Então, nós temos que tomar um certo cuidado com relação a isso. Muito bem, o papo sempre muito abençoador. Justiça e vingança, esse é o tema. A gente está aqui tentando esclarecer algumas questões do nosso século, da nossa vida cotidiana, mas nós temos uma notícia boa para você. Tem mais um bloco, viu? Vamos para o intervalo, mas o Antenados volta já, já. Não saia daí. Antenados na Geral está de volta aqui para o quarto e último bloco. Quero também te dar uma dica hoje. É você entrar lá no nosso site www.boasnovas.tv Ali você vai encontrar não apenas a programação do Antenados na Geral, mas toda a programação da Boas Novas. Pode se tornar até um semeador. Nos ajudar a manter esse programa. Um mar de gente nesse momento nos assiste no mundo inteiro. E é importante que você também divulgue, faça parte, levando a Boas Novas e o Evangelho para os quatro cantos dessa terra. Pastor Alexandre, vou te fazer aqui, começar aqui pelo senhor aqui essa pergunta. Vamos lá. Existe alguma vingança? É outra bomba. É mais uma bomba, hein? Mas você vai matar no peito e vai responder bem, viu? Tem uma cruz aí que vai te ajudar. Existe vingança que exprima justiça? Como é que a gente pode entender essa parte aqui? Será que existe alguma vingança que exprima uma espécie de justiça? A vingança de Deus exprime justiça. Essa foi mais fácil. Foi mais fácil. A vingança de Deus exprime justiça, porque ele tem a exata medida. Nós não temos. O homem não tem. Nós não temos. E a medida de Deus é tão exata que às vezes nós esperamos que ele faça a vingança por nós de uma maneira e faz de outra totalmente diferente. Por exemplo, quando Davi, o nosso colega citou muito bem aqui o Davi, e ele dançava ali diante da arca, e a esposa de Davi, Mikal, não é isso? Mikal estava vendo o Davi adorando e ela o julgou mal e debochou. Imediatamente, ela ficou estéreo. Talvez nós pensássemos em uma outra forma de se fazer justiça. Talvez Davi mesmo pensaria em colocá-la num calabouço. Moisés com arão. Exatamente. Então, Deus, quer dizer, já que ela debochou do meu ungido, agora ela vai ficar sem filhos. Tem uma questão também muito difícil de se compreender, que é a vontade decretatória e a vontade permissiva de Deus. Por exemplo, Deus decretou que aquela pessoa fosse morrer, vai morrer. Só que Deus permitiu que aquela pessoa morresse através da mão de um outro irmão, de uma outra pessoa, de um outro ser humano, por exemplo. Como é que a gente pode entender? Porque assim, Deus decretou, a vontade decretatória, o cara morreu porque a vida e a morte estão nas mãos de Deus, então morreu. Mas Deus permitiu que aquela pessoa matasse a outra. Como é que a gente pode entender a consequência? Por exemplo, Deus determinou a morte, mas o cara que matou também vai sofrer a consequência. Não é uma coisa difícil de entender essa justiça? Ou essa vingança? Eu me lembro de Saúl, que quando o Senhor falou com o Saúl, olha, eu já falei com Moisés para exterminar os amalequitas, não quero essa raça, não vai ter nem criança, nem animais, nem homem, você vai exterminar todo mundo. E quem extermina, sofre a consequência? Porque se Deus determinou? Determinou, Ele que determinou. Eu creio que foi uma ordem do Senhor, mas a justiça não é do Senhor, então como é que eu vou determinar? Ele que determinou para que pudesse fazer justiça. É, presidente, olha para Judas, né? Tipo, Judas foi um instrumento de Deus. Precisava-se dele na história. Precisava, você traz, mas ele também não vai sofrer as consequências dele. Então, é um assunto delicado, que a gente tem que, também, nem tudo está esclarecido para a gente aqui, né? Deuteronômio 29 e 29, né? O que é para Deus, é para ele. Para o homem, o que é revelado para o homem, está revelado. Porque às vezes o cara chega, um exemplo, foi engraçado, eu pego onda na prainha, né? É, aí, o que acontece? Tem um rapaz lá que ele se diz cristão, tatuado, Jesus. Só que ele olha Jesus como um guerreiro, não como um salvador. E aí, teve um cara que entrou na onda dele. Aí, quando entra na onda, o cara fica chateado. Aí, o que aconteceu? Quando o cara foi para a areia, ele pegou o cara e bateu no cara. Aí, depois, ele chegou para mim, pastor, Deus me usou para disciplinar aquele homem. Eu fui a disciplina, cara, glória a Deus, Deus me deu essa oportunidade para disciplinar aquele homem. Foi vontade de Deus para disciplinar. Ele entendeu que ele era uma disciplina para ajudar aquele ser humano. Martelo de Deus. Martelo de Deus na vida do camarada. E aí, como é que eu... Eu falei, cara, é aquilo que o pastor Alexandre estava falando no início, né? Cada caso é um caso, a gente não pode... Casuística, né? Então, assim, eu falei para ele, meu amigo, Acho que o perdão, a reconciliação é o caminho mais saudável para se viver. Agora, não significa que Deus te usou para poder disciplinar o cara para ele, da próxima vez, ser um ser humano melhor. Olha a cabeça da pessoa, da vontade permissiva e a decretatória. Diz que Deus usou ele para decretar a disciplina. Ele colocou isso na cabeça e ele acreditou nisso, né? Eu não chego a cabeça. É, mas essa pergunta, Pablo, ela é difícil de explicar. Ela é difícil de compreender. Tem 30 segundos, vai lá. Mas eu creio que tudo está debaixo do controle de Deus, né? Já era plano de Deus para aquela pessoa que executou, para aquele povo. Tudo está debaixo do controle dele e ele já tinha aquilo ali desenhado na mente dele. Maravilha, conclusão maravilhosa. Viu, Jaziel? Quero agradecer também aos pastores. Foi uma benção o programa de hoje, né? Eu sei que tinha muito mais a falar no dia de hoje, mas... Deus abençoe, um beijo grande a todos vocês. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tô aprendendo É que ele faz